Fala galera, aqui é o Renner. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente, é falar um pouco sobre o canal, fazer alguns agradecimentos e comentar algumas imagens, enfim, na verdade algumas perguntas ou comentários dos vídeos. Se você não tá afim de saber um pouco sobre o canal, sobre mim, conselho pular o vídeo ou passar por um outro vídeo que ainda não assistiu, ou simplesmente, sei lá, ir pra algum site de entretenimento aí, sei que vocês me entendem. Então, pra quem ficou, vamos lá. Então, sobre os vídeos do canal. Os vídeos do canal não tem um foco específico, pode ser que eu traga jogos sozinho, jogos com os amigos, jogos cooperativos ou versus, enfim, jogos talvez com os inscritos daqui a algum tempo, se houver a possibilidade. Vou tentar trazer uma série de jogos antigos, de emulador. Se der, vou fazer live com mais frequência, hoje a live deve ser no máximo, uma, duas por mês, talvez não mais do que isso, tô na dependência da melhora do computador. E talvez eu deem a trazer a possibilidade de que vocês definam quais jogos eu vou jogar lá no Facebook. Então, a cada X tempo, vocês vão ter que definir o jogo que eu tenho que jogar, eu gravo, faço a edição e trago aqui pro canal. Eu ainda não defini nenhuma frequência específica de quanto e quanto tempo eu vou lançar os vídeos. Pode ser que tenha um vídeo por semana, pode ser que tenha dois, três, ou de repente até sete. Vai que, sei lá, Deus desce aqui no meu PC e edita pra mim. É uma possibilidade, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. Então, é mais ou menos isso. O canal tem um foco totalmente abrangente. Vai ser de tudo. Tudo que vocês imaginarem, pode ser que apareça. Pra quem ainda não sabe, eu tenho uma página no Facebook que chama VaiHenner, assim como o YouTube, Twitch, Twitter, enfim, todos são barra VaiHenner sempre, ou arroba VaiHenner, independente da rede social que você tiver. A única diferença é a minha Steam, que é a Tecnonation. É uma Steam bem antiga, acho que é lá de 2006, eu não lembro certinho, mas enfim. Essas são as minhas únicas formas de contato com vocês inscritos. Eu tenho também um e-mail, que é um e-mail que eu vou utilizar somente pra profissional, que é vaiHenner.com. De resto, não tenho mais nenhuma outra forma de contato. Então, não aceitem ninguém que, de repente, queira se passar por mim, ou algo nesse sentido. Beleza? Se você clicar em Sobre, lá no meu canal, você vai ver todas essas informações. Uma coisa importante lá na página do Facebook, é... bem onde tá o botão Curtir, passa o mouse em cima e clica em Obter Notificações, porque aí tudo que eu postar, qualquer atualização que eu fizer na página, você recebe essa informação no seu feed de notícias. Hoje o Facebook não manda pra você, ou manda raramente, enfim. Então, clicando nesse botão, ele vai sempre mandar qualquer nova atualização. E não ficar na dependência do Facebook e achar que tem que mandar pra você. Bom, o Twitter, pra quem conhece, é twitter.com.br vaiHenner. Lá tenho postado besteiras. Todo mundo, geralmente, posta, né? Mas, enfim. Tem coisas idiotas como a minha geladeira, Como aumentar o seu pênis, Quanto tempo passo na internet, enfim. E coisas de Forever Alone. Bom, posto sempre lixo lá, então... Se vocês quiserem ver lixo, pode entrar lá. Pô, eu queria agradecer a galera que tá inscrita no canal, a galera que divulga, a galera que dá like, Convida os amigos a assistir meus vídeos, Se inscrever no canal, enfim. A gente já tá com um pouco mais de 5 mil inscritos, Então, acho que é um número bem expressivo Pra quem acabou de começar. Então, valeu aí a todo mundo. Além da galera que já tá inscrita, Agradecer duas pessoas em especial, Que, além de youtubers, são os meus amigos, Que é o Marginal e o Lampião. Ambos ajudam na parte da edição, Na parte da divulgação, Críticas, Às vezes é mais fácil Ouvir uma opinião de já quem tá há mais tempo aí No YouTube. E agradecer também a todos os outros Que eu não comentei, Mas que tá sempre em tal, ajudando e divulgando, enfim. Valeu a todo mundo aí, Vamos fazer essa delícia o melhor possível. Bom, é mais ou menos isso. Sobre o canal, pra quem tiver mais dúvidas, Pode comentar lá no Facebook, Mandar mensagem, Ou nos próprios vídeos, Eu tenho sempre olhado os comentários. Pra quem não tem dúvida nenhuma, Pronto. É só fazer a prova que você tira 10. Agora eu vou responder uns comentários Que a galera tem mandado com frequência, Ou que são simplesmente curiosos, Vamos dizer assim. Willhard pergunta, Qual a configuração do seu PC, Renner? Bom, vou botar aí na tela, Mas o meu PC é 1.5, 2.500, 2ª direção. Uma placa-mãe gigabyte comum, Nada de especial. A placa de vídeo é uma GTX 560, Super Clocked, E, conselho, eu nunca comprei Super Clocked, Pra mim, não valeu a pena. Eu tô com 16 GB de RAM, 1600 MHz, O HD é um HD comum, De 1.5, O SATA 3, O gabinete é um gabinete velho, Não tem nada de especial, Ou legal, Tanto que, Ele tá meio sem puller, Então deixa a porta dele aberta, Talvez isso não seja bom pra mim, Tem que gerar, mas enfim, E, a pouco tempo comprei uma Avermedia, Tô gravando os vídeos com a Avermedia, É uma Live Gamer Lite, Enfim, não tem um botãozinho, Tô gostando, Até o momento, Não tive problemas, Só simplesmente, Perdi uma gameplay inteira, Que eu já tinha gravado, Mas, A gente supera, né? Ah, Já ia me esquecendo da parte de áudio, O meu fone que eu usava até pouco, Tempo atrás, Era um Sony V700, Agora eu tô utilizando um Razer Kraken Pro, E meu microfone é um Zalman, Bruno Malheiras pergunta, Render, Tu é humilde? Hum, Não, Acho que não, Will Kick, Como é que fala isso? Wiki DDDT, Não clique, né? Hum, Entendedores entenderão essa parte, Marginal comenta, Mais gay que eu, Você conseguiu, Parabéns, Cara, Você acha que eu sou mais gay, Mas, De repente, Não é o que a maioria imagina não, Ai, Que lindo, Cosmos Play comenta, Me chupa, Vai Renner, Chupo, Lampião comentou, Render seu nome, Ai, Que delícia de vídeo, Cara, Lampião, Não, Eu não sou nobio, Eu sou muito nobio, Nixon Power comenta, Renner, Você é transão? Isso foi uma pergunta ou uma afirmação? Se foi uma pergunta, Não, Se foi uma afirmação, Você está errado, A Raíssa, Eita, Lili, Faltou o tchá, Eita, Lili, Marginal está viciado, Paçoca Games, Comenta, Ai, Que delícia, Luiz Eduardo, Joga Slender, Se você for macho de verdade, Vou falar, Ser sincero, Que eu já tentei, Já me borrei, Só de abrir o jogo, Fechei, Victor Russo, Caralho, Renner, É muito pró, É um jogo de sniper, Ele joga com tudo, Menos com a sniper, Tipo, Sabe que eu realmente percebi isso na edição, Eu não joguei com a sniper, Eu dei, Sei lá, O primeiro, O segundo tiro com a sniper, Depois eu parei, Tipo, Não faz sentido, Se o jogo é de sniper, Eu vou ver, Se eu fizer uma nova gameplay, Eu jogo só de sniper, Sem nenhum jogo, Não, Não é jogo, É arma, Burro, Não, Sem arma não, É só de sniper, Sem as outras armas, Caralho, Eu sou muito burro, O DCFC, Na real, Se aquele grito de susto, Não foi a tua ação, Pode ter certeza, Que nunca vi alguém gritar, Desse jeito, Com um susto, Cara, Foi susto mesmo, É real, Tipo, Não precisa atuar, Eu simplesmente, Me borrei na hora, Acho que é porque, Eu tava sozinho, Enfim, E tava noite, Bom, Ana Claudia comenta, Facecam, Um sonho instante ou não? Possivelmente não, Vamos ver, Daqui a um tempo, Quem sabe, Natsuplay, Comenta, Você é mouse, Ou controle? Mousse, Datom, Dantor, Odinson, 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 Isso, Ele fica mais solto, Quando joga com marginal, E quando tu grava sozinho, Fica meio nervoso, De tensão, Sei lá como falar, Se solta mais, Guri, Ai amiga, Eu vou me soltar aqui, Tá bom, Mas deixa eu só avisar uma coisa, Não fico tão solto assim, Com marginal, Tá, Mas falando sério agora, Primeiros vídeos, Vamos com calma, Ainda não criei, Certa habilidade de falar, Sozinho, Porque gravar vídeo, É falar sozinho, Enfim, Mas, Vamos ver, Com o tempo, A gente deixa de ser, Nervoso, Ansioso, E começa a ser mais solto e gay, Gironzinho Games, João Design, Um japonês curtiu isso, Pra quem viu o vídeo do Happy Wheels, Vai entender, Extreme Gamer Show, Eu não sou um boneco, Tipo o Barbe, Eu sou um humano, Pra quem assiste até os finais, Viu essa parte que eu comentei, Tá no do Happy Wheels, Todo final de vídeo, Não sei se tem a galera sábio ou não, Já percebeu ou não, Sempre tem algum extra, Alguma coisa que pode ou não fazer algum sentido, Então, Aconselho vocês sempre a assistir até o final, Ah, Às vezes pode acontecer de ficar só uma tela preta, Até o final mesmo e não ter nada, Mas aí eu errei, Até agora não teve, G. Rodrigues, Aêêêê, Mas eu fiquei com o Pito Menor, Renner, Você tem Down? Sim, Victor Pizzuto comenta, Renner, Você é Daltônico? Verdade, É... Verdade a parte de... Não, Não, Na verdade não é verdade, É verdade a parte que do Black Ops está com assistência para Daltônicos, Mas não é verdade que eu sou Daltônico, Eu acho que fica mais fácil para enxergar, Não sei, Se alguém mais joga assim, Parabéns, A gente tem problema, Mr. Leonardo comenta, Qual a música dos 54 segundos, Renner? Eu acho, Eu não lembro, Mas eu acho que é Daru de Stanstorm, Depois eu vou dar uma olhada para você, Caio Brenner comenta, Render, Não me leva a mal, Mas tu está copiando o marginal quase completo, A OCS, Que eu não sei o que, Original soundtrack dele, Que ele usa nas músicas, Mesmo tipo de edição, Fora do jogo, Bom, Resumindo, É... Sim, Eu copio, Mas eu copio, Porque ele copia, E ele copia de gente que copia de outras pessoas, E essas outras pessoas copiaram de outras pessoas, Que no final vão acabar copiando daquela outra pessoa, Que começou lá no começo, Fazer aquilo do zero, Entendeu? Se não entendeu, A resposta é sim, Matheus Ferreira comenta, Renner único branco no meio dos negou, Hum, Sim, Hum, 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 Eu sou o melhor escalador de homens, Rindo litros, Sim, Eu sou o campeão de escalagem de homens, Escalagem? Não, Escalamento, Esca, Esca, Isso aí, Cordinho maluco, Caraca, A voz do Renner é igual a do Sky, Cara, Não, Não, As vozes são diferentes, Não, 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 A voz dele é mais grossa, A minha é mais, Feia, Estranha, Gay, Ellen Pompett comenta de novo, Não pode imitar eu não, Ah, Não pode imitar, Ah não, Marginal que comentou isso no vídeo, Verdade, É, Pode, Pode sim, Então é isso galera, Nesse vídeo eu falei um pouco sobre mim, Sobre o canal, Fiz alguns agradecimentos, Comentei os comentários, Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, De comentar os comentários, Eu posso trazer com mais frequência, Não consome muito tempo, É rapidinho de fazer, E eu acho engraçado, Eu acho legal vocês participarem, De forma ativa do canal, Dando like, O apoio, Comentários, Beleza, Valeu, Então até a próxima, Beleza, Eu falei que todo final de vídeo, Tem alguma coisa, Algum extra, Nesse, E não vai ter, Então é mentir, Ou será que não?